Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem você fala é o Neto, eu falo direto da Ag Auto Mecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, canal Bastidores da Mecânica 4x4 O seu canal preferido de automóveis do Youtube Pode anotar aí pessoal, vai ser o seu canal preferido de automóveis do Youtube Já tá no pódio já, eu tenho certeza Dos três canais que você gosta de automóvel, de carro, de mecânica e de manutenção O BDM tá no meio Porque nós somos uma oficina voltada a usar a manutenção de veículos 4x4 Daí o nosso nome, Bastidores da Mecânica 4x4 E ainda mais da linha Toyota, nosso suporte é Toyota pessoal Então galera, pra iniciarmos esse BDM de hoje Só que esse BDM é especial Por que que é especial? Vocês lembram que eu disse pra vocês Que eu queria que o BDM se transformasse numa grande família? Eu falei no vídeo anterior Não é nenhum pedido, eu falei Quer saber a história do carro que não gosta de baunilha? Aí o TDD disse, falou Quer saber a história do carro que não gosta de baunilha E a história da garbosa Muito bem Hoje eu vou contar a história do carro que não gosta de baunilha E brevemente contarei a história da compra da garbosa Vocês vão ver que história legal Ambas Hoje vamos conhecer a história do carro que não gosta de baunilha Beleza pessoal? Eu sei a história de cor Mas como o nosso lugar de esquecer as coisas é na cabeça Eu peguei a história na internet Li umas quatro versões dela Peguei as duas melhores versões E compilei e fiz uma versão mais completa Da época que eu fiz um curso de atendimento ao cliente de oficina E vou, portanto, eu vou ler a história para vocês Beleza turma? Então vamos lá, me acompanhem Vou ler a história de uma carta que o dono do veículo Pontia Que mandou para a fábrica Reclamando do carro, beleza? Então vamos lá Então essa história aqui, ela começa em primeira pessoa O dono do veículo relatando o defeito Vamos lá O proprietário diz assim Esta é a segunda vez que mando uma carta para vocês E não os culpo por não me responder Eu posso parecer louco Mas o fato é que nós temos uma tradição em nossa família Que é de comer sorvete depois do jantar Repetimos esse hábito todas as noites Variando apenas o tipo do sorvete E eu sou encarregado de ir comprado Recentemente comprei um novo pontique E desde então, minhas idas à sorveteria se transformaram num problema Sempre que eu compro sorvete de baunilha Quando volto da loja para casa E entro no carro O carro não funciona Se compro qualquer outro sabor de sorvete O carro funciona perfeitamente Os senhores devem achar que eu estou realmente louco Mas não importa o quão tola Possa parecer minha acamação O fato é que eu estou muito irritado com o meu pontique modelo 99 Que não gosta de sorvete de baunilha A carta gerou tantas piadas no pessoal da GM Que o presidente da empresa acabou recebendo uma cópia da reclamação Ele resolveu levar a sério E mandou um engenheiro conversar com o autor da carta O funcionário e o reclamante Um senhor bem sucedido da vida E dono de vários carros Foram juntos à sorveteria no fatídico pontique O engenheiro sugeriu baunilha Para testar a reclamação E o carro efetivamente não funcionou O engenheiro retornou por mais três noites Na primeira noite O homem escolheu o sabor chocolate E o carro funcionou Na segunda noite escolheu morango E o carro funcionou Na terceira noite pegou de baunilha O carro não funcionou O funcionário da GM voltou nos dias seguintes À mesma hora e fez o mesmo trajeto E só variou o sabor do sorvete Mais uma vez o carro não pegava na volta Quando o sabor escolhido era baunilha Sendo um homem lógico O engenheiro recusou-se acreditar Que o carro daquele homem não gostava Do sorvete de baunilha O problema acabou virando obsessão para o engenheiro Que passou a fazer experiências diárias Anotando todos os detalhes possíveis E depois de duas semanas Chegou a primeira grande descoberta Quando escolhia baunilha O comprador gastava menos tempo Porque esse tipo de sorvete estava bem na frente Ali no balcão Por que? A resposta estava na disposição da loja O sorvete de baunilha Sendo o sabor mais popular Estava numa caixa separada Na frente da loja Para ser pego rapidamente Todos os outros sabores Eram mantidos nos fundos da loja Num outro balcão O carro carretava uma demora considerável Para pegá-los Agora a pergunta para o engenheiro era Por que o carro não queria funcionar Quando se levava menos tempo Para religá-lo novamente? Mudava para melhor Com certeza que a dica mudava melhor Já estava bom Dica mudava para melhor Não estava muito bom Estava meio ruim também Estava ruim Agora parece que piorou Ah sim pessoal O engenheiro descobriu Que o problema do carro Não estava no sabor do sorvete E sim No tempo que se levava Para dar partida novamente Agora a pergunta Para o engenheiro era O por que Que o carro não queria funcionar Quando se levava menos tempo Ou seja O defeito estava aí Uma vez identificado o problema E não o sabor do sorvete O engenheiro veio rapidamente Com a resposta Saída dos gases de combustível Pelo escapamento Viu? Acontecia sempre Todas as noites Mas o tempo extra Para pegar os outros sorvetes Deixava o motor esfriar O suficiente Para funcionar Quando o homem pegava o sorvete de baunilha O motor ainda estava quente Estava quente E com gases Sem E com todos os gases Sem Sem Ter sido Totalmente dissipados Dentro do motor Como e com isso Os vapores de combustível Não se dissipavam Impedindo a nova partida Impedindo Que a nova partida Fosse instantânea A partir desse episódio A pontinha que mudou O sistema de alimentação De combustível Introduziu a alteração Em todos os modelos A partir da linha 99 A GM distribuiu Também O memorando interno Exigindo que seus funcionários Levem a sério Até as Reclamações mais Estapafúdias Porque pode ser Que uma grande inovação Esteja por trás De um sorvete de baunilha Diz a carta da GM E assim Era o carro Que não gostava Do sorvete de baunilha A primeira coisa Pessoal Uma lição Que a gente tira aqui O cliente tem sempre razão Um dia Eu participei De um congresso De atendimento E o cara falou Bem assim O cliente Tem suas razões O cliente Tem sempre razão Porque se ele está usando Aquilo que você Vendeu de maneira Adequada A culpa também é sua De não ter explicado Para ele A maneira correta De usar Entendeu Segundo Você viu Por que o presidente É o presidente da empresa Ele foi o único Que levou a séria reclamação E mandou um engenheiro lá E o engenheiro constatou Que realmente O sorvete do carro Não gostava Do sorvete de baunilha Mas o defeito Não estava no sabor Estava na exaustão No sistema de eliminação De gases do veículo Como o sorvete de baunilha Era mais rápido Para pegar Ele corria Pegava Saia O carro ainda tinha gases Não expelidos E demorava a pegar Qualquer outro sorvete Ele gastava Cinco minutinhos a mais Dezinhos a mais O carro esfriava Os gases todos Saiam para fora E Pegava normalmente E é por isso Que eu lembrei Dessa história Devido aquela pergunta Do Evandro lá de São Paulo Do carro dele Para na oposição E somente na oposição Sai gases Pelo escapamento E fumaça branca Pelo escapamento Lembrei Do carro Que não gosta de sorvete de baunilha Gostaram pessoal Dos causos de oficina Dos causos de histórias De atendimento É assim que funciona pessoal Falando em se inscrever Se você já é inscrito Confere aí sua inscrição Confere sua inscrição E confere o gostinha Confere o gostinha Dá like no vídeo Dá like O like Já deixa o like E compartilhe Nas suas redes sociais Compartilhe Nas suas redes sociais E Para todos vocês Aquele Abraço D Ajax Ach Ajax D Ajax Legenda por Sônia Ruberti